E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui num jogo novo aí que tá na pré-alpha aqui e eu consegui pegar antes de todo mundo, que é o Will de Terra. Esse jogo aqui, ele tá sendo lançado aí por uma empresa indie e, meu, esse jogo aqui tem tudo que eu gosto nos jogos atuais, que é o quesito criatividade e desenvolvimento. Esse jogo aqui tá sendo distribuído aí em vários idiomas e, meu, tá muito épico. Embora eu esteja muito lagado pra um jogo 2D, ele consome muita memória RAM, mas isso não tira nem um pouco a diversão do jogo, que ele é um survival RPG, em estilo... em estilo aqueles jogos medievais antigos, mas, tipo, todo modernão. Ele tem muita coisa interessante e eu falei brutalmente aqui, tentando fazer uma receita, eu não consegui, mas eu vou tentar mais tarde. Bom, esse daqui é o Will de Terra. Pra quem não conhece, ele é um jogo que mistura os aspectos de sobrevivência e RPG. Com fator ainda PVP e MMO. E ele tem muita coisa bacana, além de sistemas de crafting, que são até alguns bem complicados. Tem os sistemas de eras também, que você vai evoluindo suas construções. Tem sistema de plot, que você pode dominar áreas, coletar recursos, caçar animais, plantar, construir móveis e suas casas. Construir até níveis de castelo. E... O que é isso? Ah, tá. Já temos linho aqui. Linho não é uma coisa muito fácil de conseguir. Vamos lá, eu vou equipar isso aqui. Eu vou plantar o linho, por causa que... É bem difícil conseguir linho. Dá até raiva, por causa que... O linho, ele não simplesmente se multiplica. Então, toda a receita que você vai fazer, você vai ter uma somatória bem baixa aí de linho. E equipar. Bom, eu tô aqui plantando, né? Temos aqui também a minha plantação de abóbora e a de trigo. Eles dificultaram um pouquinho o sistema de crafting, mas tá bem interessante até. Temos aqui minhas macieiras. Eu vou dar uma volta por aqui, por esse mundo. Vou tentar caçar o animal também. Eu tô bem largado, por causa que esse jogo aqui, por ele ter sido feito todos em sprites 2D, Ele consome uma memória que, tipo, é inimaginável a memória que ele consome. Temos também vários animais. Esses animais também têm chance de dropar prêmio, que são as cabeças. Temos também os players, que a gente pode matar eles também e conseguir a cabeça deles como recompensa. E com elas fazer esqueletos, fazer caveiras pra colocar ali. Ó, tem um pássaro ali. Eu vou tentar matar ele com o meu arco. Matei ele. Eu tenho que pegar a faca. E vamos tirar... Vamos pegar a carne dele e o que mais ele tiver, né? Ó, esses lugares aqui são domínios de outros players. O jogo tá sendo distribuído aí por... É... 6 dólares e alguma coisa. Então o preço até é um pouquinho salgado, mas... O jogo compensa totalmente. Temos também roupas, que você pode fazer com peles de animais. O jogo é bem... É... Bem explorado no quesito... É... Exploração de recursos. Tipo, a maioria dos itens que você vê no chão normalmente. Ou dá pra pegar ou dá pra alterar ele. Fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se eu encontro mais algum animal. Quero encontrar um porco selvagem. Que é o javali. Bom, aqui ó... Já temos outro tipo de construção. Isso daqui a pessoa usou... É... Algumas madeiras diferentes pra colocar aqui. Ali é um moinho de moer trigo. Que eu dei moe sem esforço manual. Nós temos mais um pássaro. Eu tô querendo caçar esses pássaros, pessoal. Por causa de suas penas. Mas que... Pra fazer a flecha de ferro... É necessário pena. Nossa, peguei ele voando. Ok. Vamos lá pegar. Mais penas. Também dá pra fazer sopas e vários tipos de alimento. Tem muito tipo de alimento aqui no jogo. Ali é um porco selvagem. Porque selvagem ele é um tanto perigoso, galera. Então eu vou me afastar um pouco dele. E atirar com o meu arco de caça. Droga, ele se mexeu. Vamos descer um pouquinho. Eu quero ver ele. O ruim disso é que o menu ele fica num lugar muito... O que ocupa muito espaço no menu. E ocupa muito espaço no menu. O bicho me ignorou. Como assim? Será que é por causa que eu tô com uma capa de urso? Bom, vamos tentar aqui fazer flechas de pedra. Oh, shit. Falta uma flecha pra eu matar ele. Eu não consigo matar por causa que eu tô... Aqui. É foda. Preciso fazer... Flecha. Pra matar o bicho. Minhas flechas acabam. Interessante. Muito bom que isso daqui acontece, galera. Se esse bicho fosse me atacar e eu tivesse sem flecha... Eu ia me foder tanto. Eu ia ficar sangrando. Tomando essa porra desse bicho. Aí, ó. Ele normalmente ataca. Eu não sei porque diabos ele não me atacou. Ele tipo... É, mano. Eu quero aparecer mais no vídeo. Você vai me matar logo no começo? Sacanagem, né? Bom, ele tá dropando também... É... Aranha amaldiçoada. Isso daqui é um item do... Dos Customs de Halloween. Aqui, ó. Você pode fazer com abóbora, madeira. Você pode fazer Pump Kiss de Halloween. Máscara de Halloween. É... Com couro. Também dá pra fazer as luvas. Eu espero que esses craft jeans não sumam. Porque eu quero fazer essas coisas aqui legais. Ó, tem o bota de bruxa. Da hora. Ó, temos também... É... Cabeça de Halloween. Deixa eu colocar aqui. Ah, não tá fazendo nada. Aí, ó. Agora apareceu. Às vezes demora um pouquinho pra aparecer, mas aparece, galera. É bug do jogo, mano. Mas, tipo... O jogo tá... Tá muito bonito. Tá muito bem explorado. Pra um jogo que tá na pré-alpha. Ele tá na... Na alfa 0.7.19.3. E... O jogo tá muito bom mesmo. Eu ganhei essa aqui aí de um dos administradores aí do jogo. Então, eu tenho que agradecer aí. Administradora do jogo. Que... Ele é muito firmeza. E eu realmente gostei muito desse jogo. Espero que eles melhorem o problema do lag. Nas próximas atualizações. Mas, por enquanto, o jogo... Ele tem muita coisa pra ser explorado ainda. Tem muita coisa. Tem muitas edificações. Só achei um pouco roubado o craft da... Na flecha de ferro. Por causa que... Meu... Ele precisa de muita coisa pra fazer flecha de ferro. É... Eu senti falta de armadilhas mais fáceis de fazer. Por exemplo, espinhos e coisas de madeira que normalmente tem em jogos de RPG medieval. E senti falta também de armadilhas pra urso. Já que o urso é um dos animais mais perigosos daqui. É o que causa mais dano pro jogador. Ele... Ele dá sangramento. É... Que você vai perder 5 de vida por segundo. A cada 5 segundos. Ou seja, uma... É... Muito dano que ele pode te causar. Pro pouco que você regenera. É... Por segundo. Tendo com a barriga cheia. E ele ainda... Além de perseguir o jogador. Ele ainda causa muito dano físico. Ele... Sem... Sem fazer ele te sangrar. Ele te batendo. A cada dano. Ele te dá mais de 5 de dano. E ele aguenta mais de 5 flechadas de ferro. Que... Se parar pra pensar. É... Muito... Muito overpower. Esse bicho. Eu gostaria que Nerfasse, né? Esse bicho... Por mim deixaria assim mesmo. Pra... Pra dar... Tipo, uma emoção. Afinal de contas é um urso. Ursos normalmente são fortes. O lobo também eu achei muito bacana o lobo. Eu gostaria muito de conseguir uma cabeça de lobo. Eu tô jogando no server... O server 2 da Europa. Então... Eu não tô jogando no server ocidental. Porque... Ele tá muito bugado. E tem... Tipo... Ele tá muito largado. Às vezes eu nem consigo entrar no servidor. De tanta gente que joga nele. E... Meu... Esse jogo é realmente muito bom. Sinto falta também de poder usar mais esses ossos. Acho que deveria ter craftings a mais pra fazer com eles. Até agora eu só achei pó de osso. E... Meu... Tipo, não tem muita coisa pra fazer com ele. Eu acho que seria interessante fazer... Umas coisas com osso. Só dá pra fazer pó de osso. Pó de osso faz cola. E... Com cola... Eu não sei o que diabos mais pode ser feito com isso. Vou precisar fazer isso daqui. Não sei nem o que é isso. Mas eu vou precisar fazer. Ah... Liquor de curtimento. Eu acho que é isso daqui que eu preciso fazer pro couro. Mas... É isso, galera. Esse é o jogo Will de Terra. Ele... Ele tá ainda pago. É... E não saiu em lugar algum. Eu vou tá deixando o link pra vocês... É... Poderem comprar o jogo. Caso vocês queiram jogar ele. E... Meu... Eu fiquei impressionado como é bom esse jogo pra uma beta. Pra uma beta, não. Uma pré-alpha ainda. Eles ainda não tiveram muita coisa ainda pra implementar no jogo. Mas... Eu achei bem legal. Temos vários tipos de alimento também. Ó... Comendo, por exemplo, o pão. E chegando... A 100%. Ele te dá alguns status. Ó... Ele vai aumentar... A sua vida... A cada 5 segundos. É como se fosse um boost. Aqui eu deixei esse baú aqui só pra guardar madeira mesmo. Porque... Isso daqui serve só pra guardar madeira. Mas... Você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Então... Ele é como se fosse um baú grande. Aqui é a minha farm de pão. Praticamente. Aqui eu coloco tudo que eu preciso aqui pra... Pra fazer mais alimento. Tem muita cenoura. Mas não é tão útil. Temos aqui... Um pouco de... De sopa. Eu tinha feito essa sopa aqui. Só que eu nem... Eu nem esquentei ela ainda. Ela ainda tá crua. Deixa eu fazer ela antes de encerrar o vídeo. Porque eu nunca provei esse tipo de alimento. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. Abrir. Ele tem muita coisa ainda que... Eu acho que deveria ter mais coisas na Wii que do jogo. Porque... Realmente... O jogo é muito bom. Só que ele não tem... Ou pode ser... Não tem um almanac ensinando como se joga direito ele. Ele... Ele peca um pouco nisso. Ele não mostra muito bem o que precisa ser feito no jogo. Por exemplo. Pegar semente. Como eu... Eu construí minha casa num lugar... Que... É praticamente um deserto. Aqui não nasce semente. Então eu tive que perguntar pra um ADM onde que nasce semente. E ele falou que precisa procurar nas florestas. E eu ia nas florestas e não encontrava porra nenhuma. O spawn de semente é muito pequeno. E é muito difícil conseguir semente. Então qualquer coisa de semente que você encontrar... Você tem que ficar plantando. Porque senão você não vai conseguir nada. E basicamente... É assim o jogo. Temos aqui a sopa... Guisado de carne. Eu não sei como que é. Mas deve ser bom pra caramba isso daqui. E... Ele tem muita coisa ainda pra ser explorado. Eu tô muito curioso pras próximas atualizações que eles vão colocar. Tomara que eles adicione, sei lá... Sistema de montaria. Sei lá... Colocar um cavalo no jogo. Pra você se locomover mais rápido. Colocar carruagens também. Ia ser muito bom. Já pensou que louco colocar carruagem no jogo? Você poder carregar... É... Uma grande quantidade de carga. Por exemplo, um baú. Dentro do seu cavalo. E você sair por aí. Ter sistema de saque. Por exemplo, se encontrar o cavalo de alguém com baú. Você poder saquear. Ia ser bem legal mesmo. Bom... Já tá terminando aqui. Queria provar isso daqui. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Extinguir aqui. Ó, aqui também é... Aqui dentro da minha casa, ó. Ele tem um sistema de transparência quando você passa pelo bloco. Que você construiu. Pra não impedir sua visão. Ó, aqui minha caminha. Feita de couro. É uma cama de caçador. Porque eu sou um caçador aqui. Ainda só tem personagens femininos no jogo. Que me deixou um pouco triste, né? Só ter personagens femininos. Não dá pra me ser overpowered sendo uma menininha. Mas, tipo... Essa daqui é praticamente a Xana, a princesa guerreira. Ela... Regaça todo mundo. Ó, eu matei um player trolando ele com o urso. É uma história muito engraçada que eu trollei ele com o urso. É... O urso tava de costas. Eu pensei que era um javali. Eu falei pro cara que era uma capivara pra ele bater na capivara. Aí ele foi bater o urso. Foi e regaçou ele. E aí ele morreu tentando se defender do urso. Aí eu fui e peguei a cabeça. Coisas que acontecem. Bom... É... O vídeo de hoje é mais isso mesmo. É... Mas a recomendação desse jogo, que tá muito bom ainda. Ele tá realmente me impressionando do jeito que ele tá ainda. Mesmo assim, eu acho que eles vão adicionar muito mais coisa. É... Que eles vão adicionar, eu acho, um sistema de dia e noite. Porque aqui, ó... Tem um crafting pra fazer uma tocha. Essa tocha, eu não sei como que vai funcionar, mas... Deixa eu... Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. Tem um crafting pra tocha. Ó. É utilizável, mas... Ainda não foi implementado. É útil à noite, mas ainda não foi implementado. Ou seja, vai ter sistema de dia e noite em breve. Espero que eles coloquem logo. Isso daí que vai ser muito épico. E arrumem, por favor, o sistema de lag. Por causa que... É foda ficar jogando a 5 FPS em um jogo 2D. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, like, favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Se você gostou desse jogo e quer jogar também, compra lá o jogo, tá? 6 dólares. Tipo... Não é muito, mas... Talvez se você pedir com jeitinho pra um ADM, ele te conceda. Porque... O jogo realmente, ele tá precisando de divulgação. E o jogo, até agora, tá muito bom. E espero que ele melhore ainda mais. Mas é isso. Gostou? Já sabe. Dá aquela força. Passa no canal da Jessiquinha, que é o canal 2. No canal do Tani, que é dos nossos parceiros. No Shin e do Pingo. Eles são muito fodas também. E é isso. Okian falou. Okian vazou. E fui. Fui. Minha hora...